Vamos lá, cuidado! Toma cuidado, garoto! Toma cuidado! Caraca, mano! Tá me empedrando? Vamos lá, filhote! Vamos lá, filhote! A gente consegue! Por que será que tá aparecendo essas criaturas elétricas por toda parte, mano? Que que é isso? Vou ajudar, filhote! Vou te ajudar! Eita! Eita, não! Não, 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 não! Caraca, mano! Tem um monte! Grudou em mim e me protege, filhote! Meu Deus! Filhote, protege! Caraca, mano! Os bichos são fortes demais! Muito resistentes! Desse jeito, eu botei energia no meu corpo pra apagar a conta de luz da minha caverna! Caraca, mano! Olha o tanto! Vamos lá, filhote! Vamos lá, filhote! Eles paralisam a gente! Eita! Nossa, os bichos me jogaram longe! Quem será que mandou essas criaturas pra cá, véi? São muitas! Vamos lá, filhote! Que eu vou te ajudar! Não, você não vai eletrocutar a gente, não! Eu sou... Aqui é pai do Raptor! Ainda bem que eu saí contigo, filhote! Ainda bem que eu saí daquela caverna contigo! A gente nem tá tão longe! Já aparecendo essas criaturas aqui pra atacar a gente? Nossa, mano! Eles são muito ágeis! Ainda bem que eu não sou um mero Endoraptor! Durante a minha jornada, eu já evoluí muito, porque eu tive que enfrentar várias situações que exigiam o máximo de mim! E eu evoluí! Estou mais forte! Mas tá difícil resistir a essas criaturas! Ainda bem que... Você tá aqui, Godzilla! Eu vou situar agora, meu parceiro! Eu acho que eu já tinha caído naquela água ali e já era pra mim! Opa, eu vi mais um caindo! Nossa! Faltam só três, Godzilla! Vamos lá! Caraca, essa travou aqui! Nossa, mano! O que que é isso? Bichos são muito fortes! Muito fortes! Isso... Isso... Peraí, mano! Será que isso é arte do King Titã? Eita! Se for... Deu ruim, cara! Vem cá! Toma aqui, ó, bichinho! Venha! Venha! Você! Você vem comigo, filhote! Vem comigo! Né? Isso! Sentei! Isso! Mais uma! Mais uma! Isso! Outra! Agora... Vem cá, filhotinho! Vem! Vamos te finalizar, garoto! Isso! Tá ferido? Tá ferido agora no pulo do Pelé! Vai! Consegui! Isso, Godzilla! Agora eu vou te ajudar, mano! Vamos lá! Vou te ajudar, garotão! Eita, errei! Caraca! Como é que eu errei? Meu Deus, mano! Criaturas elétricas... Horrindas! Isso, Godzilla! Mano, eu tenho impressão que o filhote não tá conseguindo acertar! Não, tá sim! O bicho tá todo ferido já! Todo cap... Pengado! Afasta, filhote! Se afasta! Isso! Acertei no ar! Hein? Isso! Isso! Mais uma! Mais uma! Acertar! Haha! Já era! Vamos, filhote! Vai comer, não? Uma criatura eletrificada assim... Vai fazer bem ao meu estômago! Tu não quer muita meia, não, né? É! Vambora! Conseguimos! Caraca, mano! Vem, filhote! Cadê tu? Vem! Que bichinhos complicados, mano! Aparecem... Ah! Eu sei por que eles apareceram aqui! Provavelmente estavam de tocaia, né? Porque se eles atacassem lá na caverna... Era óbvio que não iriam conseguir... Afinal, estão lá todas as nossas poderosas criaturas... Isso aí, filhotão! Trouxe aqui, garoto! Foi de grande serventia, hein, mano? Haha! Não fosse tu... Não fosse tu... Eu tinha que apengar na mão desses caras aí... Vamos subir aqui... Isso! O Forest já tá aqui... Vamos, filhotão! O Tiamat tá reposicionado... Assim como... As criaturas daqui, né, mano? Reposicionei também o nosso filhote... King Titan... Não, na verdade ele já tava aqui, né? Olhando pra água... O Forest Titan... Tá olhando pro horizonte acima daqui... O Tizilão tá olhando pra lá... E o Tiamat, é claro... Tá olhando pro horizonte... Assim, qualquer ameaça de grande porte que ouse se aproximar daqui... A gente já vai ficar meio que informado, né? A gente já vai saber com antecedência e com facilidade pra poder deter... E como eu já disse... Também tem os filhotes lá, né? Que tão posicionados nas entradas... E com isso, a gente não tem o que temer... Aquele ovo... Nada de eclodir... Deixei ele lá com o Forest... Vocês já devem estar até se perguntando, né? Cadê o filhote Forest Titan? Não se preocupem não, porque... Ele tá aqui, mano... Tá aqui, tranquilão... Protegendo... Uma das entradas com... Desert Titan... Forest Titan, Desert Titan... É claro que quando vocês estiverem um pouco maior... Eu vou ter que tirar vocês daqui... Inclusive, 2 de 1... Mas... Tu ainda consegue passar por ali... Pela outra entrada também... Dá pra passar uns 2 de 2... Então... Eu não vou te tirar daqui por agora, não... Deixa eu ver quem eu vou escolher pra ir comigo ali... Pra gente dar mais uma treinada... Nada... Mano, primeiro eu vou dar uma olhada naquele ovo lá... Ver se já eclodiu... Pra garantir, né? Vai que nasceu um filhote... Eu deixo ele de vacilo aqui fora... Começa um combate... E ele falece... Não é bom não... Ah... Nada, mano... Cara... Eu tenho que pensar em alguma coisa, mano... Esse ovo... Tava com... Olha, escorpião, véi... Tá querendo me pegar aqui, ó... Esse ovo tava com o Tox King Titan... Mas até hoje não eclodiu... E... A gente vai precisar dar um jeito nisso... Senão esse ovo... Vou ter que jogar fora... Ou comer, né? Pelo menos é um pouco de nutriente... Dá licença, escorpião... Tu quer o que aqui, mano? Aqui é Pindoraptor... Até onde eu me lembro... Eu nunca havia explorado esse lugar... Eu vi uma forte luz emanando daqui... Então... Eu resolvi checar... Olha... Tem uma caverna? Olha só... Será que a gente encontrou uma caverna secreta aqui? Ah, não... É só uma... Cachoeira mesmo... Caraca... Fosse uma caverna aqui... Ia ser... Demais, hein? Parece uma Scania, mano... Pra dar a volta... Meu Deus... Parece aqueles caminhões gigantescos... Que que é isso? Agora esses cristais... Não emitiriam uma luz tão forte... Igual a... Olha só... Tem alguma coisa brilhando ali... Peraí... Vou olhar pra atenção... Tem ruínas... Vou me certificar de que não tem nenhuma criatura asquerosa aqui... Que possa... Olha só... Tem algumas coisas brilhando ali... Opa... Que que é isso? Tem uma criatura tecnológica aqui... Na água... Mas pelo que me parece... Não tá viva... E aparentemente também, ó... Deve estar com as energias baixas... Porque... Parece que tá falhando... Não sei explicar muito bem... Deixa eu ver o que é aquilo ali... Algumas coisas ali... Alguns componentes... Nossa... Eu não peguei embalo... Eita... Uh... Quase que a correnteza me derruba aqui... Meu pai do céu... O que que é isso aqui, mano? Olha... Tá brilhando na água... Então eu acho que foi isso... Ou foi alguma coisa aqui... Olha só... Itens tecnológicos aqui... Olha... Isso... Pode me ser útil pra alguma coisa... Olha só... Tem muitas caixas... Parece que... Aqui era armazenado algum tipo de... Tecnologias... Ah... Olha só... Uma bancada tecnológica... Que ensina a fazer... Produtos... Robóticos... Etc... Eu já encontrei esses itens... Um deserto... Há muito tempo atrás... E já encontrei em outros locais também... Inclusive... Foi pra ajudar... O Godzilla... Não lembro bem... Mas eu já... Usei isso aqui... Tive uma grande ideia... Quem souber o que eu posso construir com isso aqui... Já deixa aí nos comentários... Já deixa aí nos comentários... Pra eu ver se você tá ligado mesmo... Em todos os episódios da série... Mano... Mas ao que me parece... Tá sem energias... E agora como é que eu vou fazer pra... Pra ligar isso... Essas tiras aqui ó... Eu posso esticá-las o quanto eu quiser... Porque elas vão crescer... Posso usar pra fazer várias coisas... Aparentemente aqui tem tudo o que eu preciso... Inclusive... Engrenagens... Ferramentas... Componentes eletrônicos... Tudo nessas caixas... Isso aqui são caixas tech... É isso... Agora... Já sei... O Raptor... O Raptor tech... Com certeza ele vai conseguir me fornecer energias... Haha... Bingo garoto... Eu também vou usar os componentes daquela criatura caída ali ó... Opa... Nada... Isso... Agora sim... Eu vou lá... Onde está o Raptor... Vou trazê-lo pra cá... Vambora garoto... Que eu... Vou evoluir mais uma vez... Dessa vez a gente não precisa nem de artefatos... Vai ser algo... Ainda melhor... Bom... Talvez... Gerbou a estranha mano... Olha isso... Eu hein... Caraca... Olha o tamanho do Moshops... Olha... Ele no tamanho normal aqui ó... Isso aqui... Haha... É uma evolução do Moshops mano... O que que é isso? O do tamanho normal é um filhote agora... Isso aqui é um adulto... Né... Vocês entenderam... Vambora que agora só falta subir essas montanhas aqui... Opa... O que que é isso mano? O que que é isso aqui? O que que é isso? Mano... Não acredito... Electric... King Titan... Olha só... Olha só... Ele tá lutando contra... O que que é isso mano? Ele tá lutando contra... Alguns Varans... Olha isso... Tem uns Varans ali... Caraca mano... Será que eles... Nossa mano... Será que eles vão... Nossa... Meu Deus... Destruiu... Olha... Olha o Varans... Como ficou com o ataque do Colossus... Caraca... Ele destruiu os Varans... Ele destruiu... Meu Deus... Ele tá vindo pra cá... Ele me viu... Não, 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 não... Corre... Corre... Eu tenho que correr... Eu tenho que correr... Caraca... Caraca... Corre... 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 Eita... Não, 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 não... Não... Corre... Meu Deus do céu... Corre... 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 Tem muito de árvore aqui... Tem muito de coisa pra atrapalhar... Vambora... 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 Corre... Caraca... Corre... Meu pai do céu... Ainda bem que esse lugar aqui é bem complicado... Bem complicado pra ele andar... Eita mano... Complicado... Corre... Preciso correr... Corre... Como se não houvesse amanhã... Meu Deus do céu... Nossa... Corre... 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 Caraca, velho... Mano... Se esse... Electro King Titan me pegar, eu tô frito, velho... Já era... Nossa... Corre... Corre... Como se não houvesse amanhã... Eu tenho que correr pelos lugares mais complicados possíveis... Não, dá licença esse bichinho... Não vem me atacar agora não, velho... Que eu tô numa situação... Delicada... Sai, Peter, da frente, mano... Meu Deus, velho... Cheio de criaturas estranhas por aqui... Caraca... Eita... Nós... Corre... Mano... Como que ele destruiu os varãs... Com tanta facilidade... Caraca... Muito forte... Muito poderoso... Eita... É melhor... É melhor ir pra lugares os quais eu possa me esconder... O que é isso? Vim atrás de mim, velho... Nossa, mano... Tem um bicho aqui... Não, não, não... Corre... 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 Vamos, vamos, vamos pelo meio das matas aqui... Caraca, velho... Eu não esperava por isso... Eu não esperava que o Electric... Eita... Tô preso... Nossa... Eu não esperava que esse Electric... Voltaria tão cedo, mano... Pula... Isso... Pula... Não... Meu Deus... Se o bicho estivesse atrás de mim agora, eu já tava morto, mano... Caraca... O problema é que ele pode usar o teletransporte... E eu não sei se ele tá esperando eu ir... Pra casa... Pra ele se teletransportar... Pra onde eu vou... Mano... Já sei... Olha só... Tem água aqui... Cachoeira... Vou ficar um pouco escondido aqui nessas águas... Não sei que... Não dá muita vazão pra mim... Mas eu vou ficar um pouco aqui, mano... Ficar um pouco aqui... Escondido... Sem que me note... Logo mais eu tentei pra casa... Aqui eu acho que esse... Electric não vai me ver, não... Nossa, mano... Caraca... Foi por muito pouco... Ele voltou... Ele tá revoltado... E isso não é bom... Isso não é bom mesmo... Se eu der algum vacilo... É capaz... De eu não sobreviver... Mas não se preocupem... Porque eu tenho um plano... Aqueles itens tecnológicos que eu encontrei... Podem também me ajudar... Eu acho que no momento... Não posso voltar pra casa... Seria muito arriscado... Tenho que encontrar... Alguma criatura tech... Por aqui... Já sei... E se eu derrubasse... Uma daquelas criaturas elétricas... Seria o suficiente... Pra... Ligar os equipamentos... Isso... É isso que eu vou fazer... Vou agora mesmo... Atrás de uma criatura elétrica... E esse... É o plano... Pra minha missão funcionar... Vai dar certo... Tem que dar certo... A nossa série do pai... Indoraptor... Um... Agua... Desculpa... Bola... Como ela...